Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje vamos brincar de instalar o Grafana no servidor do Raspberry Pi, beleza? Bom, na verdade você pode colocar o Grafana quase bem onde você quiser, creio eu, desde que você tem um LAMP, um Apache rodando, mas vamos lá, vamos brincar, vamos fazer esse negócio aí. O que é o Grafana? O Grafana, ele é um gerenciador de rede, né? Você pode gerenciar servidores, redes, etc ali, tem bastante coisa para você fazer, mas bom, vamos lá, vamos setar primeiro o Grafana e nós paramos por aí hoje. Grafana.com site, vem aqui em download, como eu disse, você pode inclusive, eles podem rushar para você, fazer, né? Tem ali 30 dias grátis para vocês testarem e vamos fazer um download aqui e aqui nós temos os nossos sisteminhas, né? Onde ele roda, correto? Então bom, eu vou vir aqui então em ARM, tá? Porque eu tô rodando no Raspberry Pi, mas vocês podem ver que basicamente do Linux para ARM, no meu caso aqui, né? Do Debian para o ARM, Raspbian, que é o Debian, o Raspberry Pi OS, só vai mudar isso aqui, em vez de ser AMD64, vai ser ARM64, viram aí? Então muda aqui em cima e muda aqui embaixo. Então são comandinhos simples aí, vamos dar, vamos parcializar para o Raspberry Pi e pronto. Primeira coisa, o meu Raspberry Pi tá aqui, olha aí, vou conectar nele então, opa, beleza? Eu vou mudar a senha dele, só porque eu quero uma coisa mais fácil, opa, errei, eu quero uma coisa mais fácil para poder digitar, então um, dois, três, dois, três aqui, qualquer coisa, eu quero esse, cara, deixa, não deixa. Agora deixou, eu coloquei nove caracteres, só para poder, ficar fácil da gente poder fazer as coisas, caso você possa ir mais de uma vez, tá? Conselho vocês obviamente a trocar também. Então bom, copiamos o primeiro comando lá, que é o sudo apt-get install-y, eu não sei sinceramente o que esse adduser aqui faz, eu não sei se você está instalando esse adduser, esse libfonte, alguma coisa, aparentemente sim, mas já estava instalado, bom, enfim, dá só para verificar se isso está instalado mesmo no sistema, né? Vamos fazer então o download disso aí com o wget o endereço lá, obviamente, eu vou deixar isso para vocês na descrição, mas lembrem que se esse vídeo ficar muito velho, mas mesmo assim não mudar o método, instalação, etc., a versão pode mudar, então é conveniente que vocês venham no site, tá? Mas eu vou deixar isso lá para vocês na descrição do vídeo, como sempre faço, não se preocupem não. Baixou, ele está lá então aí, grafano e tudo mais, eu só vou fazer o seguinte, eu vou mover ele para dentro do... CD... CD... MV... Grafana para downloads, só para ficar organizado, tá? Luciano, mas você já começou correndo assim? É, cara, é o seguinte, é o resto de toda a vida, via SSH, então a gente tem vídeo no canal, se você não sabe chegar onde eu cheguei aqui, se você não sabe conectar via SSH, configurar o Raspberry Pi, eu vou deixar também em vídeo na descrição, como eu sempre faço, então fiquem tranquilos que se vocês não conseguiram conectar via SSH, tem vídeo dedicado a isso, só não vou perder esse tempo nesse vídeo, já que eu tenho vídeos que só ensinam a fazer isso, né? Beleza? Então está todo mundo tranquilo aí, né? Está aí o nosso grafano lá dentro da pasta downloads, e a gente vai dar um dpkg-i, simples assim, tá? Então, estou mostrando para vocês só que é só copiar, Ah, desculpa galera, não é o ARM64 não, é o ARM HF, eu não sei porque eu fiquei com o ARM64 na cabeça lá não, Mas o ARM HF, bom, vou fazer um outro do novo aí então, ele não é difícil de baixar não, não é grande, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o grafana, Uai, vocês são, underline 7.2 é uma coisa, ARM64, tá? Vou remover você, para ficar só o outro aqui que a gente precisa aí, tá? Desculpem aí, desculpem aí, o Raspberry Pi é ARM HF, tá? Não é ARM64 não, eu me confundi aí, Ah, eu acho que é o V6 mesmo, tá galera? Eu não acho que é o V7, não, beleza? São os binários, são já não, Então vamos aí, dar o CTRL V para poder instalar agora, E agora provavelmente vai dar certo, Ah, enfim, Essa parte pode demorar um pouquinho, tá? Não tem beleza, Eu já sei que o meu IP é 928-104, Eu vou deixar aqui só preparado, né? Porta, Opa, vai, aconteceu 1, final, 04, porta, 3000, tá? A porta que nós vamos usar é 3000, Então dois pontos, 3000 depois do seu IP, O meu final, 04, aqui no meu caso, Cada um número que vai ser 1, E o final, 3000. Então, bom, olha só, Aqui ele fala para a gente o quê? Que o servidor, bom, instalou, tá? Só que o servidor, ele não foi iniciado, Nem foi, vamos dizer, ativado para poder reiniciar com o sistema, tá? Então nós vamos fazer a primeira coisa, É isso aqui, ó, tá vendo? Sub-SBIN, C612, etc.l, enable grafando a server, Para ele ativar o serviço, inclusive quando reiniciar ele vai ativar, E depois, fazer o start do servidor, E agora inclusive que deu o start, Vamos dar uma olhadinha aqui, se está tudo certo, Se está funcionando, status, E vamos ver, Então tá ativo e está rodando, tá? Para quem não sabe como eu fiz o que eu fiz aqui agora, o Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, tá? Que você consegue fazer Ctrl C, Ctrl V dentro do terminal, beleza? Bom, agora ele está ativado, né? Então, ou seja, eu dei o comando dpkg lá, até eu tinha os comandos aqui, caso ele não escrevesse lá, porque se eu esquecesse, estava aqui. Mas, enfim, e aí ele já vem falar para a gente aqui, ó. Então, eu não preciso nem dar o de cima, não, tá? O Demon Reload, não. Só preciso dar o Enable aqui, para ele ativar o serviço lá dentro do CCTL. Depois eu tenho que vir aqui e dar o Start dentro do CCTL. Ou seja, esse primeiro vai fazer com que ele seja ativado, habilitado, e inclusive quando reiniciar ele vai subir. E o Start ele vai ser iniciado, tá? Então, vamos fazer o nosso login aqui. A primeira vez é Admin, Admin. Ele vai pedir para nós mudarmos a senha, obviamente, para não deixar Admin, Admin, né? Então, vamos pôr a nossa nova senha. Pôr a mesma senha que eu coloquei lá no sistema, só porque sim, tá? E pronto, tá aí. Nosso lindo Grafana, tá aí, bonitinho, tá? Vamos ver o nosso dashboard, só para a gente ver ele aí, mas não deve ter nada no nosso dashboard, né? Ah, nós já estamos no dashboard. Enfim, instalado, rodado, configurado e funcionando, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque a partir de agora, como o Grafana faz muita coisa, eu quero fazer cada coisinha dessa no vídeo diferente. Então, para eu poder chegar naquele ponto do vídeo de configurar tal coisa no Grafana, eu já tenho que ter esse salado funcionando. Para quem não tem nenhuma experiência, vai ter que pegar primeiro o vídeo do Raspberry Pi, de como configurar, de como pôr o sistema, ativar o SSH. Vai ter que assistir esse vídeo aqui para poder ver como colocar o Grafana, pelo menos, rodando, igual ele está aqui agora, tá? Então, já está funcionando. E agora, daqui para frente, vamos ter vídeos picados no canal aí, sobre especificamente como fazer tal coisa X, tal coisa Y no Grafana, beleza? Então, bom, galerinha, até esse ponto eu espero que tenham gostado, espero que tenham gostado de vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!